Vereadores, José Celso, presente, Marcelo Prado, presente, Miltinho, presente, Reinalma, presente, Cardinho Lima, estão presentes seis senhores vereadores, senhor presidente. Presentes seis vereadores, a número legal para abertura de sessão é declarada aberta. Sobre a projeção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Ricardinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e solicito a todos os presentes, permaneçam em pé durante a leitura. Boa tarde. Determinação, senhor presidente, faça a leitura da Bíblia Sagrada, Sagrada Eclesiásticos 25. Meu espírito se compraz em três coisas que tem a aprovação de Deus e dos homens. Obrigado. Obrigado. As indicações que encontram-se sobre a mesa serão encaminhadas ao chefe do Executivo pela Secretaria da Casa. Encontros para apreciação às atas da trigésima sessão ordinária do ano e da quinta sessão extraordinária do ano. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-las, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-las ou aditá-las, eu as considero aprovadas. Passaremos ao material que depende de deliberação. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicito, meu secretário, por essa leitura das emendas. Requerimento de número 1068, de 2016. Solicito estudo para continuação de pavimentação asfáltica à rua Francisco José Assis, até o final, no bairro da Vila Favorino. Requerimento de número 1043, de 2016. Solicito estudo para pavimentação asfáltica à rua Joaquim Horácio de Carvalho, bairro Favorino. Requerimento de número 1070, de 2016. Solicito estudo para pavimentação asfáltica à rua Clotilde Botã Verde, no bairro Vila Favorino. Requerimento de número 1071, de 2016. Solicito estudo para continuação de pavimentação asfáltica à rua João Quirino da Costa, número 155, até o final, no bairro Vila Quirino. Se requerimento, são de autoridade do vereador Ricardinho Lima. Fica franqueada a palavra do autor. Não querendo fazer uso, está em votação. Aqueles que aprovam nesse comissão, aprovados em caminhos. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito, primeiro-secretário, para a cedera leitura das ementas. Requerimento de número 1063, de 2016. Requer informações quanto à possibilidade de instalar alambrados em torno do campo de futebol localizado à rua Hélio Fábio Cantetierre, Pinos do Iguaçu 2, ao lado da creche. Requerimento de número 1069, de 2016. Requer informações do Excelentíssimo Prefeito Municipal quanto à possibilidade de realizar o ordenamento sequencial de número das casas localizado no bairro Santa Luzia 1. Requerimento de número 1065, de 2016. Requer informações quanto à possibilidade de substituir as lâmpadas dos postos de luz por outras que oferecem maior claridade em toda a extensão da avenida Honório Ferreira Pedrosa, Nova Caçapava. Requerimento de número 1068, de 2016. Requer informações ao Prefeito Municipal quanto à possibilidade de implantar rede de distribuição secundária, bem como transformador na estrada municipal Sítio Boa Esperança, no bairro Boa Vista. Requerimento de número 1067, de 2016. Requer informações quanto à possibilidade de ser efetuada uma vistoria nas placas da passarela do viaduto torto sobre a alça viária Tenente Plino Magalhães. Todos os requerimentos de autoria do vereador José Celso Avelino. Fique franqueada a palavra ao autor. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam nesse comissão, aprovados em caminhos. Solicito que o vereador Miltinho ocupe a primeira secretaria, a DOC. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito, meu secretário, o processo da leitura das emendas. Requerimento número 1080, barra 2016. Requer informações sobre a contratação referente ao processo de dispensa de licitação número 00038, barra 2016, a título de aquisição de fraldas descartáveis, na importância de R$ 1.372,80. Reitera e requer informações sobre a indicação número 451, barra 2016, de 3 de maio de 2016, que solicita a limpeza e manutenção e toda a extensão da rua Dirceu do Oliveira Leite, no Parque Residencial Esperança. Recuperação e manutenção do ponto de ônibus existente nas proximidades da saída para a portal do Vila Rica, da rodovia João do Amaral da Gurgel. Requer informações sobre a utilização de equipamentos de seguranças. Requer que seja analisada a viabilidade de implantação de uma via de acesso entre a Avenida Osório Porto e Rua Luiz Nani, Borda da Mata. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Fica franqueada a palavra ao autor. Não queremos fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovados, encaminhe-se. Sr. Presidente, gostaria que constasse em ata a presença desse vereador, Arnaldo Neto e o Neguinho da ABC. Que conste em ata a presença do vereador Sena, do vereador Arnaldo e do vereador Neguinho. Requerimentos do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Solicito, meu secretário, procedo à leitura das emendas. Requerimento número 1078, barra 2016. Requer informações do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Caçapava, a respeito da possível viabilidade da mudança de local do Conselho Tutelar. Requerimento 1079, barra 2016. Requer informações do Sr. Eduardo de Aquino, proprietário da ABC Transportes, a respeito do itinerário e a entrada do ônibus no bairro Vilagem das Flores. Os requerimentos são do vereador Lúcio Mauro Fonseca. Estando presente o vereador Ricardinho, solicito que mesmo assuma a primeira secretaria. Agradeço o vereador Miltinho. Fica franqueada a palavra ao autor. Não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Aprovados, encaminhe-se. Requerimentos da vereadora Reinaldo. Salmo Montalvão. Solicito, meu secretário, proceder a leitura das emendas. Presidente, pela ordem, eu queria que constasse a presença desse vereador. Vamos, Tinhata, a presença do vereador Paulo Lampreide. Requerimento de número 1074, 2016. Requer que intensifique ronda ostensivas no bairro Portal do Mantiqueira e bairros adjacentes. Requerimento de número 1075, 2016. Requer de Poder Executivo que nos informe sobre a reforma do prédio do Ginásio Municipal de Caçapava. Requerimento de número 1076, 2016. Requer que o setor competente dessa administração providencie a limpeza e remoção dos lixos, localizada a Rua Maria Conceição da Cruz, Residencial Panorama. Requerimento 1077, 2016. Requer que seja solicitada a IDP Bandeirantes de Energia e SA, a poda de árvore localizada na Avenida Poeta Osório Porto, no bairro Borda da Mata. Todos os requerimentos de autoria da vereadora Reinaldo Montalvão. Requer que seja solicitada a palavra à autora, não querendo fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovados em caminhos. Miltinho. Requerimentos do vereador Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior. Solicito, meu secretário, procedo à leitura das emendas. Requerimento de número 1077. 1061-2016. Requer desobstrução do correo localizado na Rua Claudino Ribeiro da Silva, Menino Jesus. Requerimento de número 1062-2016. Requer providências urgentes quanto ao extermínio dos corpiões que surgem em algumas residências no Pinos do Iriguaçu 1. Requerimento de número 1072-2016. Requer a instalação de pontos de água potável em praças públicas que possuem academia ao ar livre. Todos os requerimentos de autoria do vereador Arnaldo Neto, subscritos pelo vereador Neguinho do ABC. Fica franqueada a palavra ao autor. Peço a palavra. A palavra é o vereador Arnaldo Neto. A palavra é o vereador Arnaldo Neto. Sr. Presidente, boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoas presentes. Boa noite, amigos que nos acompanham pela internet. Bom, apresento três requerimentos nesta sessão, presidente. Eu gostaria de salientar um, pelo menos, que é o requerimento que fala da água potável em praças públicas, onde possui academia ao ar livre. Nós estamos vendo aí a grande adesão de pessoas às academias. Você passa ali, principalmente no Jardim Queçapava, tem muita gente praticando exercícios na academia. Você vai ali na rodoviária também, sempre tem grande número de pessoas praticando ali os exercícios. Isso é bom. Exercício faz bem para a saúde, né? E só que tem um detalhe, as pessoas estão pedindo a possibilidade da instalação de uma torneira, de um bebedouro, é lógico, de água potável, para as pessoas que estão praticando o exercício. Porque elas praticam o exercício, ainda mais agora na época de calor, né? O suor é constante e não poderia ser diferente. Desgastam bastante. E é importante a hidratação. Os aparelhos têm uma finalidade, que é proporcionar exercício, bem-estar para a pessoa fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar também, e por que não, num detalhe da água. Então, fica aqui uma sugestão, através desse requerimento, ao nosso administrador, o prefeito municipal, a secretaria competente, que toma conta das academias, né? Que faça o estudo da possibilidade da instalação de torneiras de água potável nesses locais. É lógico que isso teria que ser trancafiado, quando não estiver em uso, até para evitar o desperdício ou o mau uso dessa água. Mas, no momento onde as pessoas estão praticando o exercício, quem sabe o monitor da prefeitura, alguém responsável da administração, naquele instante, naquele momento, naquele período, né? Tenha o poder da chave para abrir esse bebedouro, essa torneira, e as pessoas, então, poder se hidratar. Eu acho que seria, assim, um atento, né? Uma atenção especial da prefeitura para essas pessoas que praticam atividades físicas e exercícios nessas academias. E nós sabemos que a demanda é grande, a aceitação das academias é ótima. Aonde tem instalado? Tem muita gente participando, tem muita gente se utilizando da academia. E fica, então, essa sugestão ao nosso prefeito municipal, a secretaria do nosso município, que toma conta das academias, para que possa atender a população também nesse quesito, já que várias pessoas me procuraram com relação a isso. São as minhas considerações. Está em votação os requerimentos. Vereador Arnaldo. Aqueles que aprovam, como estão, aprovados em caminhos. Solicito que o vereador Paulo Lanfredi assuma a primeira secretaria ad-hoc. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. Solicito, primeiro-secretário, o processo da leitura é das emendas. Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi. 1085, requer que oficia a IDP Bandeirantes de Energia, referente à poda, na Copa da Árvore, existente na Rua Major Antônio Ricardo Barbosa Romeu, de fronte ao número 420, Vila Menino Jesus. Requerimento 1086, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre providências que serão tomadas para reduzir os índices de acidente na Rua Rubens Pereira Marques, Conjunto Habitacional CDHU Nova Caçapava. Estando o primeiro-secretário presente, solicito que o mesmo assuma a primeira secretaria. E agradeço o vereador Paulo Lanfredi. Requerimento de número 1087-2016, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para o nivelamento das vias públicas, denominada Rua Caetano Moreira à Rua José Pascoal Turci, ambas localizadas no bairro Vilagem das Flores. Requerimento de número 1088-2016, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a instalação dos braços metais com luminárias nos postos localizados à Rua Maria Olívia Marques dos Santos, no bairro Favorino. Requerimento de número 1089-2016, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a previsão para a manutenção das estradas municipais, capitão Oscar Francisco Salles, no bairro Marambaia. Todos os requerimentos de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra ao autor. Não queremos fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam nesse comissão, aprovados. em caminhos. Requerimento do vereador Neguinho da BC. Solicito, meu secretário, o processo da leitura da emenda. Requerimento de número 1073-2016, requer saber se há possibilidade de ser contratado uma equipe maior de funcionário para a escola Durvalino Costa da Silva, na Avenida José da Silva Mineiro, Germana. Requerimento de autoria do vereador Neguinho da BC, subscrito pelo vereador Arnaldo Neto. Fica franqueada a palavra para o autor, não queremos fazer uso, está em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam nesse comissão, aprovados. Em caminhos. Sena, você vai, não dá. Sena. Sena. Sena, você vai, não dá. Moção do vereador Reginaldo Sena. Solicito, meu secretário, o processo da leitura da emenda. Moção de pesar de número 98-2016. Moção de pesar pelo falecimento de Ângelo Alves do Santo, de autoria do vereador Reginaldo Sena. Em caminhos. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Ninguém se manifestando, declaro encerrado o expediente. Passaremos, nesse momento, a ordem do dia. Solicito, primeiro secretário, que proceda a chamar dos senhores vereadores para verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Miltinho. Presente. Neguinho da ABC. Presente. Paulo Anfredi. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinalma. Presente. Cardinho Lima. Presente. Senhor presidente, constam 10 senhores vereadores. Presente. 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 10 vereadores. Eu declaro aberta a ordem do dia. Ofício número 223, 2016. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem do dia da Paula. Requeira a mesa ouvir do plenário, dispensadas as formalidades regimentais, em relação aos ofícios 223 e 224, seja adiado por quatro sessões. Vou consultar o plenário. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Paulo Lanfredi. Ninguém querendo discutir. Está em votação o requerimento. Aqueles que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ficam os ofícios 224, 2016 e 223, 2016, adiados por quatro sessões. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada. A palavra aos senhores vereadores, pelo prazo de 10 minutos, para tratar de assuntos de interesse público. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reginaldo Sena. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos de trabalho e munícipes presentes aqui. Hoje, eu não poderia deixar de falar, mais uma vez, dispensa de licitação, 1.373. É assim, está terminando o ano, não quer largar dessa mania. Mas está bom. Mas eu vim falar sobre as obras que foram feitas, realizadas em Caçapapo. Aqui é o catálogo de mentira. É o plano de carreiro. Agora saiu a revista também. A revista da mentira. Essa aqui foi feita em 1º de abril. Essa aqui está na história. Rapaz, devia pegar um papelzinho menor, ficava mais barato, né? Se pegasse meia folha dessa, dá para colocar tudo. Não precisaria mentir. Não precisaria pegar obras do governo, lá do governo estadual, para colocar aqui. Não precisaria falar que está... Maquinários. Olha, isso aqui, falar a verdade, gente, juro por Deus. Ao mesmo tempo que eu fiquei com dó de ver, porque a pessoa nem criatividade não tem. Puseram duas pá carregadeira aqui, ó. Eles esqueceram do... Ah, fala a verdade, você. Olha, é até chato a gente se comportar assim, mas tem que dar risada. Essa péssima administração, a gente tem que dar risada. Eles fizeram um cemitério, gente. Fizeram um cemitério de maquinários. Está lá, furou pneu, estourou radiador, está tudo jogado, maquinária com menos de 10 anos de uso. Recebeu do governo, duas retos aqui, ó. Duas retos de cavadeira. Colocou aqui, enchendo o peito, que os equipamentos estão em excelente estado. Ó, gente, tem que, olha, tem que dar risada. Isso aí, tem que largar a mão de ser prefeito e virar humorista. Vai lá contar piada, vai dar risada. Que não é possível, cara. Um negócio desse aqui é brincadeira. Olha, aqui eu procurei o ginásio, eu não achei o ginásio de esporte que ele estava roubando. Aqui não está. Esse ele esqueceu. Vereador, só um minutinho. Concordo com várias posições do vereador aí na tribuna. Só gostaria que a vossa excelência não expusesse para a Câmara, porque a propaganda eleitoral... Ah, é propaganda eleitoral? Para a gente tomar cuidado um pouco com isso. Então tá bom. Então, beleza. Então, gente, está aqui. Propaganda eleitoral. Isso aqui não é nem uma propaganda eleitoral. Isso aqui é um... Não, eu entendi. Eu entendi. Eu entendi o posicionamento. Na verdade, eu estou protegendo a vossa excelência. Obrigado, presidente. Eu até sei o que o senhor acabou de falar. Não sabia, agora estou sabendo. Nem vou mostrar. Mas isso aqui é brincadeira. Deixa eu ver aqui. O Paraíba. Cadê o Paraíba? Eu vou levar isso aqui. Esse jornalzinho eu tenho que levar lá na Petrobras. Eu tenho que mostrar para eles. Que o prefeito obrigou a Petrobras a fazer isso aqui. O gás isoduto. Ia estragar o gás isoduto. Mas o prefeito se preocupando com a Petrobras. Ele obrigou a Petrobras a fazer isso. Olha, tem que dar risada, né, senhores vereadores? É brincadeira. Olha, vamos usar, vamos usar um pouquinho. Saber até pelo menos o que fala aqui. Aqui eu vi um negócio da moçota aqui. Que, por sinal, ficou bom. Ficou legal. Só que ele esqueceu de pôr ali que foi um vereador que trouxe esse recurso para a moçota. Ele se esqueceu simplesmente da humildade, do reconhecimento, da batalha de um vereador de trazer essa verba para a moçota. Ele só esqueceu disso. É eu. Ele tem mania de bater no peito eu. Não é ninguém. Ele sozinho, ele não é ninguém. Ele não percebeu ainda. É brincadeira. Isso é um prefeito? Isso é um administrador da nossa cidade? Não é. Não é. Esse vereador que trouxe essa verba da cidade, que para fazer a reforma na moçota, para fazer a pista para a turma andar lá, foi o vereador Nininho. Ele não foi humilde de chegar e falar, olha, foi, eu tive a ajuda de um vereador. Até mesmo para incentivar os demais vereadores, que tem mais vereadores aqui que conseguiu verba para a cidade. Não foi só o Nininho. Mas o Nininho, ele pôs aqui, que a moçota ele reformou. Ele tem que dar graças que isso que ele conseguiu fazer na moçota, que foi mais uma foto que ele conseguiu colocar aqui, graças ao vereador Nininho. Ele esqueceu desse detalhinho. Ele esqueceu da parte de ser humilde. Mamógrafo, engraçado. Está aqui na revista, mas a fila de espera não para de diminuir. Cada vez maior a fila de espera para usar o mamógrafo. Então, senhores vereadores, isso para mim é piada. Quem quiser defender, que defenda. Essas são minhas considerações. Essas são minhas considerações. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Peço palavras. Com a palavra, o vereador Aniguinho da BC. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, público presente. Pois é, senhor presidente. A verdade é esta aí, como o vereador Senna falou, que a gente ficou o dia inteiro na Assembleia pedindo... Senhor, senhor, senhor. Eu vou ter que suspender a sessão. Fica suspendo a sessão por 10 minutos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí 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 E aí